Oi a todos, aqui é a Anne, sejam bem-vindos ao episódio 32 da minha gameplay de Sardivale Sem Plantar O inverno está chegando, e isso significa que seu cultivo vai ter que dar uma parada Ai que pena, nenhuma cultura cresce no inverno, a menos que você tenha a sorte de ter uma estufa Mas ainda há muito a fazer, falaremos mais sobre isso depois Ok, tá, o que era que eu tinha que fazer aqui? Uh, o mel, ovas Ah é, eu tenho que ir lá na mina, porque eu tenho que pegar mais quartzo de fogo Ah, nem vi, se eu posso quebrar essas coisinhas aqui, deixa eu ver Ah, quer saber, eu já vou arrumar aquele, aquela cerca ali assim, porque eu tô achando que tá meio feio ali Tá me incomodando já, primeiro deixa eu ver isso aqui Ah não, esse aqui não dá pra quebrar Não Ah, que triste Eita, que rápido esse troço Deixa eu já ir ali e pegar mais lixo então Não, galinha, galinha, galinha Ai meu Deus, pronto, começaram já Ai deu, deu, ela saiu, ela saiu Rápido, antes que ela volte Pronto Tá, esse aqui é bom vender O outro não Esse aqui eu vou levar pra lá Esse aqui eu já vou ficar com isso na mão Porque eu vou precisar depois Não posso esquecer de ir atrás da Marni Pera, deixa eu, deixa eu já comer esses cogumelos aqui Que a minha vida já tá lá embaixo mesmo Ué, tá faltando um ovo Ah, ele tava escondido aqui atrás Que susto, achei que uma galinha não tinha botado um ovo Achei que ela tava doente Tá, e onde será que eu boto as prensas de queijo Será que eu boto aqui dentro de casa Ou será que eu deixo ali dentro do celeiro Acho que eu vou deixar no celeiro Tem que fazer mais de arra de conserva também Pera, agora eu já posso fazer o bagulhete de teletransporte Ah, teletransporte montanhas Ah, não posso fazer o da Isso eu já podia, eu acho Não posso fazer o da fazenda ainda Que era o motivo de eu estar guardando mel ali, né Tá E eu tenho aqui anel do guerreiro Pedra luminosa Hum Cara, que dificuldade pra achar esse anel da pedra luminosa No meu outro save eu consegui achar com tanta facilidade Tipo, só minerando Tá, beleza Acho que eu fiz tudo aqui, né Já posso, já posso sair, né Ai, que ela esteja em casa Que ela esteja em casa, por favor Ah, ela tá Oi, preciso de alguma coisa? Acho que eu vou comprar novos tipos de animais no futuro Eu quero a tua receita Ai, vai demorar muito Eu acho que eu vou ter que dar um diamante pra ela Ai, eu não quero gastar um diamante com ela Que dia é hoje? 25 Tá, eu quero ir na praia pescar Antes que acabe o outono Porque eu acho que eu não pesquei muito Lá na praia Durante essa estação Ah, eu tinha que ir no Clint Mas o Clint não tá mais recebendo presente, eu acho Nessa semana, né É, acho que até o fim do mês eu não vou conseguir dar presente pra ele Ai, que droga Foi assim, o quê? Véspera, Dia dos Espíritos Ah, esse festival é legal Eu gosto Tô de mal com o Demetrius agora Tá, onde é que era? Olha, eu vou chutar a camada 70 Uh, olha lá, bastante ferro Ai, não, 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 não Não, morcego não, morcego não Não precisa de morcego Não precisa de morcego Tá, eu vou descer Desce Uh, pedra Tô a primeira vez na vida, eu tô feliz em ganhar pedra Ai, não, tem muito Ai Ainda bem que eu sou habilidosa Ah, não, de novo não Não, eu tô presa aqui Ai Ainda bem que eu sou habilidosa Quebra Deixa eu quebrar essa pedrona aqui Eu quero pedra, eu quero pedra Pedro Uh, credo Ai, pronto, tô segura Ah, não me dá a ossada Não Ai, que bicho bem chato Quando ele não consegue chegar na gente Ele taca osso na gente Porque ele foi legal comigo Tá, eu claramente errei Ai, pega esse troço logo E desce Eu claramente errei a camada Então acho que eu vou voltar É, sempre na camada 80 Isso aqui tem na camada 80 Tá, talvez seja a partir daqui Ai, tá difícil Será que eu vou ter que matar aquele bicho Credo, ele cê vem pra cima da gente Falta educação Ai, eu vou gastar tudo nos cogumelos aqui Pô, cadê essa escada? Alô? Escada Ah, não mente Eu vi que essa pedra tava meio esquisita Ela tava meio fora do lugar Ah, isso Vai pra perto dos outros bichos Bicho esperto Meu Deus, eu vou morrer Come, come, come Será que isso aqui é bom? Trinta de energia Ah, é a mesma coisa Que o cogumelo Eu devia ter trazido os outros cogumelos Que dão mais vida Uh, bomba Eu vou, pera Pega a bomba Pera, deixa eu botar ela aqui no mesmo Mesmo lado aqui Porque senão vai dar ruim Aqui, ó Haha Credo, o bicho Ai, eu não creio A bomba não afeta os bichos não Eles são imunes à bomba Eu vou descer Ah, mas eu posso conseguir Quartos de fogo nos diodos também, né Sem que eu levar lá pro cliente Ai, não Ai, não Ai, não, pera Esses quartos de fogo a gente não consegue quebrando as pedras, né Eles aparecem solto Eu tinha esquecido Tava quebrando as pedras Especialmente essas vermelhas aqui, ó Achando que ia me dar quartos de fogo Mas é aquele giodo, né Giodo de magna Só me engano Que elas dão, às vezes Pra dar mais uma explorada antes de descer Nada aqui E nada aqui Ah, não Tá, eu vou voltar já É, depois eu quebro os diodos Que aí talvez Eu ache Partos de fogo nos diodos Tá, vamos ver quantas prensas de queijo eu consigo fazer Uma Duas Tá, só duas Tá bom O que que faltou? Faltou pedra Madeira de leite, tá Ah, eu esqueci de ir na joja De novo Eu vou vender essas lágrimas congeladas Essas tochas que eu não vou usar pra nada E quartos Refinado Tá, hoje eu consigo Não, 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 não Consegui Tá, eu acho que eu ainda consigo ir lá Fazer Botar os queijo pra fazer Eu vou Eu vou tentar, eu vou tentar Não, primeiro eu vou vender a geleia Peraí, vamos vender a geleia Pra eu acordar com mais dinheiro amanhã Aqui Ai, será que eu deixo lá dentro Do celeiro? Deixa eu pensar Se eu botar dentro do celeiro Vai ficar um pouco longe Porque eu nem sempre entro ali Pra dar comida pras vacas Porque geralmente elas comem a grama, né Da fazenda É, eu acho que eu vou deixar aqui fora Por enquanto Só pra ficar mais fácil Aqui pra mim Ai, sai, sai, sai Sai do caminho Vai, 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 vai Não, não, não Eu quase entrei na porta Eu quase entrei na porta Espero que eu não perca nada Sério, se eu perder alguma coisa Vai ser muita sacanagem desse jogo Sério Mineração nível 8 Nova receita Mega bomba Legal Tá, hoje não fizemos muito dinheiro não Mas tá bom Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa Ai, não Eu acho que eu perdi Alguém deixou você na clínica Noite passada Você se maio de exaustão Toma mais cuidado E vai pra cama Um horário razoável Estou cobrando mil euros Pra cobrir seus despesas médicas Ah, cara Por que tudo isso? Pra que essa paulada de dinheiro Tá, eu tenho que ir lá na joja, né Pra ver se eu consigo vender as coisas Logo de uma vez É vender as coisas não Desbloquear o... Desbloquear o ônibus Uh, tem mais carta Anne, o ar está mais frio ultimamente Não acha? Pode ser só a chegada do inverno Ou a aproximação de um espectro Das trevas que aproximou Para celebrar o festival de amanhã conosco A véspera dos espíritos Vem à cidade às dez Se quiser participar Perfeito luz Ok É amanhã, né Acabei de ler e já esqueci Pera Eu acho que fica salvo aqui, né Me disseram que fica salvo aqui, ó Aqui Aí, ó Amanhã Eu vou vender esse troço aqui Alcatrão de Pinho Porque eu não sei se ele serve Pra alguma coisa, não Então vamos lá fazer queijo Ah, pronto A recente arrumada a cerca A outra quebrou Olha ali Agora deixa Deixa eu fazer carinho aqui no cu Nossa, eu estou esquecendo Eu dou água pra ele Já fazia acho que três dias Que eu não dou água Pro pobrezinho Não Credo, eu sou uma fazendeira horrível Esqueci totalmente que tinha que aguar O vasinho dele É que fazia dias que chovia, né Daí Até me esqueci Ah, eu tenho que ir lá na Robin Pra mudar essas coisas de lugar também Bom, já estou vendo que eu vou passar o inverno inteiro fazendo queijo Olha, eu acho que eu não vou ir na mina hoje não Acho que eu vou ir pescar Ai, droga Eu botei a mora ali na conserva Eu esqueci que eu queria Eu queria colocar as ovas Dos peixes Ai, eu não vi a TV hoje Bom humor Tá, vamos ver Será que eu vou pescar? Tá, eu tenho que ir lá na Joja, né Será que eu já vou levar a minha picareta? Acho que eu vou, né Porque os queijos estão fazendo rápido ali Acho que eu não preciso fazer mais prensa de queijo não Eles estão ficando prontos bem rápido Então eu só vou fazer mais Ai, eu preciso de pedra pra jarra de conserva também Acho que eu vou ir pegar pedra Eu acho que é melhor eu fazer a jarra de conserva E prensa de queijo o quanto antes possível Porque aí eu posso ir fazendo vários, entendeu Se eu deixar pra fazer muito no final Eu vou poder fazer Aproveitar muito pouco elas, entendeu Então eu acho que eu vou fazer antes E deixar pra ficar pescando depois Ai, eu queria ir pescar lá na praia Tá, hoje eu vou ir pescar na praia Eu não vou minerar então Eu vou ficar pescando um pouco Mas eu não vou ir levar a minha picareta pra melhorar ainda É porque ela leva, acho que, três dias pra ficar pronta, né Eu quero ver se eu consigo o quarto de fogo também O quanto antes possível Hum, não sei o que eu faço É, eu vou dar uma passada lá na praia Já que eu já vou ali na Joja, né Já tem formulário Quero dar uma olhada assim Ônibus Ai, eu já posso Tá, mas é só o ônibus também, né Que eu posso Eu já vou desbloquear já Excelente, vamos ver A noite deve sair pronto Amanhã Ai, eu esqueci que pra ir pro deserto Custa dinheiro também, né Eu também tenho que pagar a passagem Mas acho que não é muito caro, né Acho que eu devo ter dinheiro pra isso Tá, mas eu quero melhorar a minha picareta primeiro Tá, mas é até bom Só porque eu vou pro deserto Não quer dizer que eu já vou entrar Na mina, né Até porque eu tenho que ir lá Comprar a escada e tudo mais É que seria bom fazer tudo num dia só, né Porque já como custa dinheiro a passagem Eu não posso dar presente pra ele ainda, né Não processo as de outros Ah, mas eu posso falar com ele, né Falar é bom Ajuda a aumentar a amizade também Ah, nenhum quarto de fogo Quarto de fogo Nenhum quarto de fogo Algumas formas de vida antiga Eram feitas dessa substância Ah, essa aqui é nova Palamita Jampurita Beleza, eu vou vender tudo Menos daquela ali Que eu tenho que levar pro museu Ah, essa aqui eu vou pôr Aqui E deixa eu ir ali dar uma pescada Na praia Deve estar cheio de coral ali também Faz tempo que eu não vou pra aqueles lados Coral não, concha Ah, tinha esquecido que tinha um covo aqui Pera, não tinha mais Eu tinha levado todos eles pra lá Tá, deixa ele ali quieto Ah, e tem minhoquinha pra cavar aqui, ó Eu não tô com ar inchado Ali, ali Ué, eu peguei só uma Por quê? Ai, acabou minha A isca do Linus Ah, acho que não tem nada de diferente aqui Vou seguir minha vida Ai, tem mais minhoquinha ali Tá, eu não posso esquecer A próxima vez que eu vier pra cá Eu tenho que trazer inchado Ai, eu esqueci de falar com o Clint Minhas pernas estão inchadas Eu vou ficar sentado Não escreverem a manhã toda Ah, vou tomar essa Georgia Cola aqui É, as mesmas coisas de sempre Então eu vou embora Não Não Eu pulei sem querer Eu fui comer o cogumelo Não Não, ia vir um monte de Bem na hora que ia vir os insetos Também tinha bastante parte pra explorar naquela camada Diamante Olha lá Olha as caixinhas ali Eu já não tinha pegado essas caixinhas Eu achava que quando a gente pegava uma vez Elas não apareciam mais Será que eu não peguei? Ah tá, elas são vazias Ah, algumas tinham pedra Tá, eu vou pra casa Eu tenho que fazer mais queijo Pera, deixa eu fazer mais umas bombinhas aqui Ai, não vi essa bomba Mega bomba Ouro, essência solar e essência nula Dá pra eu fazer algumas dessas aqui também Deixa eu fazer essa aqui primeiro Que é mais barato Ai, eu não vou conseguir levar tudo Pera, isso aqui é pra ficar aqui Isso aqui pode ficar aqui também Isso aqui eu vou transformar em carne de inseto Não, pera, pera, pera Eu quero fazer mais aquela outra isca que eu gostei Essa aqui Deixa eu pegar aqui mais gosma Só uma O que que faltou pra eu fazer mais gosma? Então não tem gosma aqui, não tem, não Tá, mas eu tenho gosma em casa Tá, vai ser isso Só o que eu vou conseguir levar Será que eu vendo esse diamante? Quantos diamantes eu tinha ali? Ai, vou ter que ir ali olhar Ah tá, eu posso vender Será que eu já faço mais de água de conserva? Ai, não trouxe carvão Ai, que droga Ai, eu não tinha gosma Tá, tudo bem Deixa eu só ele vender esse diamante E vamos dormir Eeeh Finalmente Consertamos o ônibus Olha por quanto a gente vendeu os queijos Olha isso 2.400 Deu queijo Quase 2.500 Boa, boa Então é isso pro vídeo de hoje Muito obrigada por ter assistido até aqui Se tu gostou desse vídeo Tem outras gameplays aqui no canal Que tu pode se interessar Tenha uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau